Ninguém nasce criminoso. As circunstâncias é que criam um. E se as circunstâncias se tornam favoráveis o suficiente, até mesmo os piores ladrões podem se transformar em santos. Esta é a história do famoso vilão da maioria dos contos populares, Lobo. Hoje ele está comemorando o aniversário de seu amigo Cobra. Estavam tendo um almoço pacífico em um restaurante local. Depois de pagar a conta, saíram pelas ruas. As pessoas começaram a gritar de medo e correr para salvar suas vidas. Lobo e Cobra entram calmamente em um banco próximo e bum. Eles o roubaram. Sim, isso mesmo, eles não são cidadãos normais, mas um grupo de ladrões notórios chamados os Caras Maus. Lobo é um planejador mestre que elabora todas as missões de roubo deles, enquanto Cobra é especialista em arrombar fechaduras. A polícia está seguindo, mas as habilidades de direção de Lobo são imbatíveis. Quando chegam à estrada principal, o sinal fica vermelho, mas não há motivo para se preocupar. Tarântula torna todos os sinais de trânsito verdes, abrindo o caminho suave para os Caras Maus. Ela é uma programadora especialista com o apelido de Teias, que consegue invadir qualquer sistema. A polícia se aproximou muito, mas fica presa em um canteiro de obras por tubarão. Ele é outro membro dos Caras Maus e é famoso por seus disfarces. Ele até roubou o quadro Mona Lisa enquanto estava disfarçado de Mona Lisa. Seu último membro é Piranha. Um peixe pequeno, mas mortal e especialista em combate. Juntos são os criminosos mais perigosos de sua época. As pessoas nem ousam ficar perto deles. Lobo para o carro bem em frente à delegacia, confiante de que não será pego. A chefe de polícia, Misty Lugins, o segue ferozmente. Os carros da polícia cercaram os Caras Maus de ambos os lados, mas Lobo tem um plano. Ele vira o carro e o dirige pelas escadas e escapa. Depois, eles se abrigam em sua toca secreta. Está cheia de dinheiro e joias. Depois de desejar feliz aniversário à cobra, eles começam a procurar algo para comer. Lobo senta para assistir TV. São eles nas notícias novamente. A repórter de notícias apresenta a nova prefeita, Diane Fushinton. Surpreendentemente, ela não tem medo dos Caras Maus. Pelo contrário, ela sente pena deles por serem criminosos burros com planos arriscados. Lobo fica irritado e decide mostrar a Fushinton do que eles realmente são capazes. O prêmio de melhor cidadão, chamado de Golfinho Dourado, será entregue a um porquinho da Índia chamado Professor Geleia na próxima gala. Muitos outros criminosos tentaram roubar esse prêmio, mas todos fracassaram miseravelmente. É uma boa chance para os Caras Maus mostrarem seu verdadeiro potencial. Como planejado, todos se disfarçam como cidadãos normais e entram na gala. O Golfinho Dourado é protegido por uma segurança dupla. O primeiro portão só pode ser aberto pelo cartão de identidade de Misty. Enquanto o segundo portão precisa da digital de Fushinton para desbloquear. Lobo prossegue com o plano distrai Fushinton em uma conversa. Ela não o reconhece e Lobo rouba discretamente seu anel valioso. Eles começam a falar sobre arte, já que Fushinton realmente parece admirá-la. Ela acredita que até o lixo pode ser reciclado em algo bonito, enquanto Lobo está apenas focado no plano. Ele pede uma selfie para que possa usar a foto para a digital mais tarde. Misty trouxe uma grande equipe de segurança e a espalha por todo o salão. Mas os Caras Maus também estão preparados. Piranha nada pelos canos de água e cobra-se esgueira pela via aérea. Teias usa um guarda de segurança e entra na sala de controle. Ela aqueia o sistema e pode acessar todas as câmeras e dispositivos de segurança. Lobo intencionalmente esbarra em Misty rouba o ID. Ao descer as escadas, ele tenta roubar uma bolsa e acaba salvando a senhora idosa de tropeçar. A senhora se sente profundamente grata e aprecia a bondade de Lobo. É a primeira vez em sua vida que alguém admira Lobo por ser bom. Ele gosta dessa nova sensação. Mas então, a realidade o faz voltar à realidade. Piranha está vestida como um garçom e leva Lobo junto com ele para a sala de segurança. Depois de derrotar os guardas, eles abrem o bloqueio de digital usando a selfie. Cobra já chegou lá. Piranha segura Cobra e Lobo desce até o golfinho dourado. Eles estavam a apenas um passo de sucesso, mas um monte de armas de laser aparece do nada. O prêmio está sendo protegido por um terceiro tipo de segurança, feito de armas de detecção de movimento. Teias precisa de alguns minutos para hackear as armas, mas eles não têm tempo. Fushinton já apresentou seu discurso e em breve o prêmio será dado ao professor Geleia. Ele ajudou a cidade durante os tempos difíceis quando foi atingida por um meteorito em forma de coração. Teias está lutando com o processo de hacking e Misty alcançou a sala de controle. Por outro lado, Piranha perde o controle e libera um gás que faz com que Teias se asfixie. Felizmente, ela ainda consegue concluir sua tarefa e Lobo rouba o prêmio. Todos os convidados estão entrando em pânico enquanto os caras maus estão saindo da festa. Para acalmar a atmosfera, professor Geleia pega o microfone e deixa todos saberem que ele não se importa com o prêmio. Ele só gosta de ser bom porque quando você é bom, é amado. Essas palavras despertam o sentimento desconhecido em Lobo novamente. Seu rabo começa a mexer e chama a atenção de todos. Eles foram pegos em flagrante, desta vez, não há escapatória. Os caras maus estavam sendo levados para a van da polícia, mas Lobo teve um plano. Ele pede um momento para conversar com o professor Geleia. Lobo faz uma cara inocente e pede uma segunda chance. Ele também quer ser um cara bom e só precisa de um pouco de orientação. O coração de Geleia derrete e ele está pronto para experimentar transformar os caras maus em caras bons. Fushinton reluta no início, mas então Lobo lembra a ela do que ela disse sobre reciclar o lixo. Ela concorda e guarda o golfinho dourado em um lugar seguro até que o experimento esteja completo. A gangue fica chocada com o que Lobo acabou de fazer, mas se sente aliviada ao saber que foi apenas um ato. Eles agirão como caras bons até a gala e depois roubarão o golfinho dourado novamente. No dia seguinte, são levados para a mansão do professor Geleia. É um prédio luxuoso com uma réplica de um meteorito em forma de coração mantida no centro. Professor Geleia acredita que todos têm a flor da bondade dentro de si, esperando para florescer. Ele começa o treinamento com uma pequena tarefa de compartilhar comida. Cobra não é bom em compartilhar de jeito nenhum. Ele come o picolé inteiro sozinho. Isso deixa tubarão bravo e ele engole cobra. Geleia está olhando para essa visão com medo. Então ele tenta outra tarefa de ajudar um cidadão idoso a atravessar a rua. Os caras maus também fracassam miseravelmente nisso. Então eles tentam salvar o gatinho, mas o assustam em vez disso. Professor Geleia se sente sem ideias e pergunta a gangue no que são bons. E é claro, é roubo e furto. Geleia pede aos caras maus para libertarem os porquinhos da Índia que estão sendo capturados para um experimento científico. Bendo tantos porcos, a boca de cobra saliva. Ele se voluntária para ajudar o máximo possível. Tubarão se disfarça como o pai do guarda e o distrai. Enquanto isso, lobo e cobra se infiltram no prédio. Cobra não consegue se controlar e engole todos os porquinhos da Índia. Lobo fica frustrado e aperta os porcos para fora de cobra. O portão de saída se abre e toda a mídia vê os caras maus tratando os porcos de forma grosseira. A notícia chega à TV rapidamente. Fushinton segue irritada para a mansão e pede ao professor Geleia que pare o experimento imediatamente. Lobo a segue até o portão e pede para ela entender. As circunstâncias não são favoráveis para eles. Mesmo que fiquem bonzinhos, ninguém vai confiar neles nunca mais. Fushinton diz a lobo para não pensar nas opiniões dos outros. Ele deveria se tornar bom para si mesmo e aproveitar ao máximo a oportunidade que recebeu. Nem todos têm uma segunda chance. Suas palavras estão gradualmente abrindo o coração de lobo. Mais tarde, naquela noite, ele fala suavemente com o gatinho preso na árvore. O gatinho pula em seus braços e começa a se aconchegar. Lobo está adorando essa sensação de ser querido por alguém. Ao descer, o resto da gangue está esperando por uma explicação. Antes que alguém pudesse dizer uma palavra, o professor Geleia mostra a todos o vídeo que acabou de capturar. As redes sociais ficam em chamas após verem lobo salvando o gatinho. Geleia arrasta lobo para o lado e informa sobre o potencial que ele tem de se tornar bom. No entanto, se ele realmente pretende mudar, então em algum momento ele também terá que deixar seus amigos. Depois de se deitar, cobra pede a lobo para mantê-los atualizados sobre o plano. Se algum dia ele sentir vontade de mudar, ele deve informar a gangue antecipadamente. No dia seguinte é o evento de gala. No caminho, lobo explica todo o plano para seus camaradas. Desta vez, o golfinho dourado está no palco trancado por um código que está guardado em uma maleta na posse de Misty. Ao chegar ao local, tubarão pegará a réplica do prêmio e cobra pegará o código. Teias vai hackear o sistema e, enquanto o lobo sobe ao palco, ele vai desligar as luzes. Nesse momento, o prêmio real será substituído pelo falso. Antes que alguém perceba, os caras maus já estarão bem longe. Ao saírem do carro, as pessoas começam a aplaudir para eles. Isso é algo que os caras maus nunca esperavam. Todo mundo virou fã deles. Cobra tenta roubar a senha, mas sua cauda fica presa na maleta. Em vez do copo de vinho, Misty acidentalmente pega a cobra. Para distraí-la, piranha sobe ao palco e começa a cantar. Tubarão e teias lidam com os instrumentos e todos começam a dançar no ritmo. Cobra finalmente se liberta e rouba o código. Fushinton pede para lobo dançar e eles começam a se mexer no ritmo. A festa está pegando fogo e as pessoas começam a doar dinheiro para a caridade. Enquanto todos estão distraídos pela música, os caras maus continuam trabalhando em seu plano. Lobo está curtindo a dança, mas assim que se aproxima de Fushinton, ela pergunta como ele se sente sendo amado. Lobo olha ao redor e balança a cauda. Ele está adorando essa mudança. Lobo entrega o anel que roubou e leva Fushinton ao palco. A música acabou e é hora de apresentar o prêmio ao professor Geleia. Lobo se adianta para agradecer a todos pela chance que deram aos caras maus. A mão de lobo está no botão, mas ele muda de ideia. Ele não quer mais roubar o golfinho dourado e entrega o prêmio ao professor Geleia pessoalmente. De repente, a luz se apaga mesmo assim e o meteorito é roubado. Naturalmente, toda a culpa recai sobre os caras maus. Como ninguém vai acreditar neles, os caras maus não dão uma explicação e tentam fugir. Enquanto correm por aí, Lobo marca um lugar em um mapa e entrega para Fushinton. A polícia cerca os caras maus de todos os lados e eles são presos novamente. Eles imploram, mas ninguém parece confiar neles de jeito nenhum. O professor Geleia pede ao chefe para ter uma conversa rápida. Depois de fechar a porta da van, Geleia revela sua verdadeira identidade. Ele é o responsável por roubar o meteorito. Geleia se disfarçou de velhinha para despertar a bondade no coração de Lobo. Esse tempo todo, ele estava apenas usando os caras maus para que, quando ele roubasse o meteorito, todos suspeitassem deles em vez do verdadeiro culpado. No entanto, Fushinton já desconfiava de Geleia. Ela vai para o lugar que Lobo lhe disse. Era o esconderijo deles, onde guardavam todo o dinheiro. Enquanto isso, os caras maus são levados para a cadeia central. Cobra começa a culpar Lobo por tudo o que aconteceu. Ele deveria ter compartilhado seus sentimentos com os camaradas. Ele os traiu. Lobo não consegue mais se conter e começa a brigar com Cobra. De repente, um ninja invade a cadeia. Ela é uma lutadora especialista e derruba todos os policiais na prisão. Ela tira a máscara para se revelar. É Fushinton. Ela também é conhecida como Patas Carmezim, que roubou um diamante zumpango três vezes sem deixar rastro de sua identidade. Mais policiais chegam. Fushinton joga bombas de fumaça e escapa junto com os caras maus. Ela quer parar Geleia, mas não pode fazer isso sozinha. Lobo oferece ajuda, mas o resto dos companheiros parece não concordar. Cobra cresceu sendo um monstro assustador. A primeira pessoa em quem ele confiou foi Lobo e ele o traiu. Eles todos viram as costas e deixam Lobo para trás com Fushinton. Enquanto isso, o professor Geleia levou o meteorito para sua sede e começou a usá-lo para controlar os porquinhos da Índia em todo o mundo. Mas Fushinton está pronta para detê-lo. Ela leva Lobo para seu esconderijo secreto onde guarda armas avançadas de alta qualidade. Eles usam os mapas para rastrear a atividade de Geleia. Ele está usando os porquinhos da Índia para roubar os ônibus de caridade. Fushinton e Lobo entram no carro e partem para a missão deles. Enquanto o resto do bando chegou ao esconderijo deles, mas fica com raiva ao vê-lo vazio. Tudo o que resta é um picolé. Cobra dá para tubarão. Ele aprendeu a dar prioridade às necessidades dos outros. Os outros membros também estão tendo esses sentimentos e estão adorando. No entanto, Cobra não está pronto para aceitar essa mudança e foge. Por outro lado, Fushinton e Lobo se infiltram no lugar de Geleia, mas são pegos imediatamente. Geleia já havia seguido o plano deles porque Cobra se juntou a eles. Lobo se sente completamente despedaçado ao ver seu amigo no lado errado. Geleia sai enquanto sinaliza para seu homem matar seus inimigos. Mas isso não é o fim. Tubarão, Teias e Piranha estão aqui. Eles salvam seus companheiros e partem com o meteorito. Os porquinhos da Índia ainda estão sob o controle de Geleia. Teias sugere assumir o controle dos ônibus usando tecnologia, mas ela precisa dos dispositivos certos. Fushinton tem isso coberto. Ela tira as cápsulas de controle e pega sua moto dobrável. Ela dirige como uma profissional e cola os comprimidos nos ônibus. Tubarão e Piranha os ajudam. Agora Teias pode controlar os veículos e levá-los para onde pertencem. A próxima coisa que eles precisam fazer é entregar o meteorito para a polícia. Mas há uma coisa faltando. Lobo não pode fazer isso deixando seu amigo para trás. Ele volta para buscar Cobra. Ele está com Geleia no helicóptero. Geleia convoca todos os porquinhos da Índia e eles seguem o carro de Lobo como um monstro. Mas Lobo não desiste. O malvado Geleia decide chantagear Lobo jogando Cobra para baixo. O carro está indo em direção à ponte quebrada e Lobo decide pular, mas eles não conseguem chegar ao outro lado. Enquanto caem, os caras maus confessam o quanto se amam e se importam um com o outro. Lobo sorri e tira sua arma de gancho. Eles são salvos, mas Misty está esperando para prendê-los. Fushinton tenta assumir a culpa, mas Lobo não deixa. Eles podem não ter levado o meteorito, mas cometeram muitos crimes no passado e é hora de assumir a responsabilidade. Geleia desce com o meteorito e age como um herói que trouxe de volta o meteorito. Mas espere, não é o verdadeiro. Cobra nunca esteve do lado de Geleia. Ele só precisava agir para poder roubar o meteorito e destruí-lo. Geleia fica chocado com a boca aberta. Ele acidentalmente deixa cair o diamante Zumpango que tirou de Fushinton. Misty o confunde com as patas carmesim e o prende também. Embora os caras maus estejam na cadeia por enquanto, eles aprenderam uma lição valiosa que os ajudará a ter um futuro brilhante. Nunca julgue um livro pela capa. A bondade está em todos e espera para florescer. Inscreva-se para mais vídeos como este, ative as notificações e deixe um like e comentário. Obrigado!